Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Flash! Bomba de fumaça! Flash! Granada! Granada! Missão bem sucedida. Granada! Fire the wall! Bomba de fumaça! Brata de fumaça! Mancate! Mancate! Bomba de fumaça! Fláquece! No, eu disse que não levou o seu caso. Agora, eu disse que o canal de Fumaça estava fechado. Livre! Errei que ele foi fechado. 2x0 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 3x0 2x0 4x0 1x0 2x0 Essa teclada ai a mão, cara eu achei sim velho, a única coisa que ele me oferece é matar Teclada ai só da escamação de teclada A bomba foi ativada Flash! Bomba na área B Bomba de fumaça Toma granada Headshot Flash! Toma granada Bomba de fumaça Come estas... Headshot Headshot 해주6 Crisis. Fernanda granada tabacalado Claro, que espero isso mesmo Flash! Positivo 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 Bem sucedida Olha mano, essas coisas que eu jogo não são minhas, tá ligado? É só jogo com teu conhecimento Positivo 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 Missão mal sucedida Toma a granada Double kill Bomba B Toma a granada! Flash! Headshot! Double kill! Bomba de fumaça! Missão bem sucedida! Opa, meus queridos! Está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Bomba de fumaça! Granada! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Enemies! Flash bomb! Donne-me, uh, donne-me-me-b, donne-me-b! Ah! Enemies! Çaí! Double kill! Fica bem sucedida! Muita gasolina! As treacheronam igual a minha bunda, né? Flash! Flash! Fogo no buraco! Headshot! Granada de fumaça! Fire in the hole! Tá mandando ver! Bola granada! Fogo no buraco! loss Freeze! Bola! Bola granada! A bomba foi ativada na ar. Pão de vidro, viu? Bomba de fumaça. Toma, granada. Oitenta, 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 pãozinho. Entrando bom. Missão bem sucedida. Nossa, velho, que nome. NIEG YANG FU HANG 1, 2, 3. Meu Deus do céu, velho. Entendi, não precisa gritar. Toma a granada! Fire in the hole! 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 Ha! Vi o inimigo! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! 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 Bomba de fumaça! Positivo! Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Bomba na A! Foda-se! 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 Missão bem-sucedida! Missão mal-sucedida. Essa ficou com o Global Risk. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão. Esquece, estourado. Acho que você é a última, sem nem. Bomba de fumaça! Flash! Focus Bomb! Flash Bomb! Fire in the hole! Cãozitivo! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kill on the hole! Fire in the hole! Fumaça! Bola de fumaça! Fire in the hole! Não é! Fumaça! Fumaça! Fumava de fumaça! Fumaça! Arremessada! Granada! Fire in the hole! Smoking bomb! Fire in the hole! Bomba de fumaça! Smoking bomb! Black bomb! V-site! V-site! Granada! Negativo! Enemy spotted! Granada! Acabou a brincadeira! Banho de fumaça! Smoking grenade! Black bomb! V-site! Fire in the hole! Bomba A! Request denied! Toma a granada! A bomba foi ativada na ar! Bomba de fumaça! Boa! Smoking grenade! Redata! Boom! Fire in the hole! Toma a granada! Flash! Bomba de fumaça! Bomba na ar! Fumaça! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomba foi ativada na ar! Smoking grenade! Request! Fumaça! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomba de fumaça! Fire in the hole! Bomba na ar! Granada! Flash! Toma, granada! Flash! Famaça! Granada! Pão! Flash! Vamos aí, né, cara? Bomba de fumaça! Missão bem-sucedida! Missão bem-sucedida! Aqui é a Blacklist! Catapimbas! Salve, manio! Salve, manio! Onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações, acesse a descrição! Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! IUPI!